A Unifarma recebeu muitas opções de importados que com certeza vai aguçar o seu desejo de vir conhecer o nosso espaço Dermocare, que fica situado aqui no toseto de oficinas. Lembra você ainda que para fazer as suas compras com maior comodidade, você conta com estacionamento coberto e também estacionamento livre, ao lado, amplo, aberto e proporciona para você, claro, que você possa fazer as suas compras sem aquela preocupação de ter que trocar o talão da zona azul ou ficar achando um lugar próximo para estacionar. Nós vamos mostrando as novidades para vocês no decorrer dos programas, mas eu começo hoje falando dos perfumes importados. Ótimo para você presentear, ótimo para você se dar de presente e o que é melhor. Aqui na Unifarma Dermocare você tem a possibilidade de escolher o seu importado com a nota que você gosta mais, mais adocicado, mais floral, mais marcante e escolher também de acordo com a faixa financeira. Você vai encontrar de vários preços, a partir de R$ 60 até as linhas mais nobres. Eu selecionei alguns para vocês para que vocês possam ver realmente a variedade que você vai encontrar aqui e, claro, conforme vocês vão vendo as marcas, também vai poder acompanhar que há uma grande variedade de preços. Bacana ainda que você encontra em algumas linhas, como, por exemplo, Marina de Bourbon, que é um clássico, o Rouge, né, Marina de Bourbon, um perfume delicioso, ainda muito marcante para você usar à noite, sensual. Você encontra também o kit que você pode estar presenteando com hidratante também e o sabonete líquido para acompanhar e ainda deixar mais intenso aí essa fragrância para você. Há as outras opções também que você encontra só o perfume, mas independente para qual ocasião você está buscando, você vai encontrar um perfume sim e também que abranja várias faixas etárias. Acompanha comigo algumas opções que você encontra aqui e que para você ganhar aquele descontinho especial tem que contar, claro, que assistiu no programa. Acompanha comigo algumas opções que você encontra aqui e que você encontra aqui e que você encontra aqui. Acompanha comigo algumas opções que você encontra aqui e que você encontra aqui. Acompanha comigo algumas opções que você encontra aqui e que você encontra aqui.